Nem todos gostam de festejar o carnaval tradicional e para estas pessoas haverá um evento alternativo com direito a música, pregação, missa, testemunho, enfim, um momento de evangelização. Saiba mais! Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida! Este é o grupo de oração Nova Aliança da Igreja de Nossa Senhora Aparecida no bairro Bandeirantes em Januária que irá realizar neste domingo o rebanhão de carnaval. Vou conversar com o Rubens Lima aqui que está na coordenação. O Rubens me fala um pouquinho sobre mais esse rebanhão de carnaval, né? É uma proposta de reunir as pessoas de várias idades para evangelizar. Então, Pablo, o rebanhão de carnaval 2019 é mais um encontro que nós realizamos todos os anos durante o período de carnaval, cujo objetivo é trazer as pessoas para um retiro espiritual, para o louvor, para a adoração e para ouvir pregações. Então, este ano nós vamos estar realizando de forma especial porque são 50 anos da renovação carismática católica aqui no Brasil. Então, vai ser uma edição de ouro do rebanhão de carnaval. Nós vamos ter aqui muito louvor, muita oração e vamos ter a presença dos pregadores Pablo Soares de Sete Lagoas e a Denise de Montes Claros. E, além de tudo, vamos ter um show católico com o Ministério Alegraivos encerrando todo o encontro. Todo dia, né? Durante todo dia. Durante todo dia. Dia 3 de março de 7 da manhã até 10 horas da noite aqui na Igreja de Nossa Senhora Aparecida. Vai ter um momento de adoração aqui e na parte externa vai ser fechado, né? Tem um espaço aqui para as pessoas depois participarem do show católico. Sim, toda a estrutura será fechada. Então, aqui na igreja nós vamos estar lacrando a avenida e a rua para maior segurança daqueles que estarão participando. Então, para participar as pessoas precisam comprar o ingresso que custa apenas 10 reais. E crianças a partir de 8 anos pagam também. Abaixo de 8 anos elas não pagam. E esse ano nós vamos ter o Rebanhão Kids também, simultaneamente acontecendo com o Rebanhão de Carnaval. Então, aqui na Igreja Antiga, ao lado, vai estar acontecendo o Rebanhão para as crianças. Músicas católicas? Com músicas católicas, com louvor, com oração, dinâmicas para as crianças. E aqui na Igreja, no Novo Templo, nós vamos estar com o Rebanhão para jovens e adultos. Agora, quem quiser adquirir esse ingresso antecipado tem que fazer o quê ou pode comprar na hora? Olha, para comprar o ingresso, basta ir ao lado da catedral, na loja do Rebanhão, nós estamos com os ingressos a partir de 10 reais. E no dia o ingresso custa 15 reais. Então, comprem antecipadamente porque tem um desconto maior. Um momento de transformação na vida das pessoas. Sim, com certeza. O tema do nosso Rebanhão esse ano é Deus nos amou primeiro, que nós vamos meditar a primeira carta de São João. Então, nós somos convidados a mergulhar nesse amor misericordioso de Jesus. E tenho certeza que quem participar vai viver uma experiência muito grandiosa. Muito obrigado pela entrevista. Fica aí o convite, domingo, dia 3, domingo, Rebanhão de Carnaval, na Igreja Nossa Senhora Aparecida. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. A Igreja Nossa Senhora Aparecida fica na Avenida Itapiraçaba, no bairro Bandeirantes.